Oi gatinha, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso salão. Como pode te ajudar hoje? O que vamos fazer aí nos seus cabelos maravilhosos? Ah sim, você quer fazer cachos, né? Modelar o cabelo, certo? Bom, então pode soltar o seu cabelo, por favor. Ele já foi lavado. Ai que ótimo. Isso facilita muito aqui na hora de fazer os penteados. Eu simplesmente vou desmarassar ele um pouquinho e passar um fixador, né? Um modelador. E aí eu consigo já fazer os cachinhos, tá bom? Bom, então pode rodar a cadeira, eu queria ver o tamanho que tá o seu cabelo. Ótimo. Nossa, ele tá no tamanho muito bom. Combina super com o seu rosto. Fica lindo, 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 lindo. Bom, então, primeiramente eu vou desembaraçar ele com essa escovinha aqui. Tudo aqui já foi esterilizado, tá? Eu vou desembaraçar isso. Eu vou desembaraçar isso. E agora eu vou desembaraçar ele um pouquinho mais eu vou desembaraçar, ó, não me eu vou desembaraçar. Então, não me O outro pra trás, pode ficar assim, só fica com a cabeça recta, por favor. Qual foi o último mês que você cortou seu cabelo? Ah, nossa, faz tão pouco tempo, por isso que ele tá tão bonito. Ele tá bem cheiroso, macio, é. Tá com cheiro muito bom, é gostoso quando fica no travesseiro, né, o cheiro do cabelo, eu adoro. Bom, como o seu cabelo não tá nem tão longo e nem tão curto, dá pra gente fazer uns cachos bem modeladinhos, tá? E eu queria contar pra você que aqui no salão, nós estamos fazendo cachos, é uma nova modalidade, né? Você escolhe se você quer ou não, porque nós temos também o babyliss normal. Mas nós conseguimos fazer com a chapinha, é uma modalidade nova. Ele fica bem soltinho, bem modelado. E essa daqui é uma chapinha mini, então, ela tem, ó, aqui dela é redondinha, então fica mais fácil pra gente poder rodar. Enfim, você vai querer experimentar? Ou vai querer o babyliss normal mesmo? Ah, pode ser? Tá bom. Então eu vou colocar na tomada. E vou deixar aqui esquentando um pouquinho. Tá, deixa eu só colocar aqui no meu pescoço, porque fica mais fácil. Ah não, eu não tomo choque não, nunca aconteceu. Eu sempre coloco os meus equipamentos aqui, então. Ele já foi feito pra isso, mas tem que tomar cuidado, né? Se tiver descascado, né? Pense. Bom, agora, como ela esquenta rápido, eu vou passar um protetor térmico no seu cabelo, e ele é um protetor que já ajuda a moldar o cabelo, tá? É como se fosse um protetor e um fixador, um modelador. É um líquido com algumas químicas, mas são químicas naturais. Então não é químicas que falam, né? Mas enfim, é uma agulha natural com alguns produtos, tá? E, olha só, acho que você não vai conseguir ver as informações. Eu não sei se eu vou conseguir focar. Eu nem sei se a câmera fronta foca. Mas enfim, vou passar no seu cabelo, tá bom? É bem rapidinho. Pode ficar de costas aí. Aproveitei, relaxa, tá? Você não vai ter que fazer mais nada. Só fica paradinha. Bom, então vamos lá. Eu vou aplicar, tá bom? Pode ver que tem um cheirinho de morango muito gostoso. Porém, ele não interfere no cheiro do seu cabelo, tá? Isso é algo muito tecnológico. Tá vendo como cheirou? Perfeito. Perfeito. Agora eu vou passar a escova só pra ele poder penetrar melhor na ponta e na área do cabelo, tá? Eu vou passar a escova só pra ele. Prontinho. Prontinho. Agora a chapinha já tá bem quente. É, eu vou dividir o cabelo aqui no meio. Aí eu vou usar essa piranha aqui. É, ela é bem pequenininha. Dá licença, tá? Agora, desse lado aqui do seu cabelo. Calma aí. Agora, desse lado aqui eu vou começar a modelar, tá? É, eu vou dividir teu cabelo em quatro mechas grossas e aí eu vou modelar o cachinho, tá bom? Então, vamos começar. Primeira mecha, eu passo umas duas vezes em cada mecha. Agora é só esperar. Olha como fica, o que você acha? Fica bonito, né? Ele fica bem soltinho, na verdade. Vai querer fazer em todo mesmo? Pode ser. Mais uma volta. Tem que ir abrindo e fechando assim pra não queimar o cabelo. Olha que lindo. Ah, minha mão não queima não. Não, imagina. Já tô acostumada com isso, mulher. Fique em paz. Próxima mecha. Vou pegar ela novamente. Eu gosto de passar pra vocês porque, como eu falei, fica bem modeladinho. Agora a penúltima mecha é do seu lado. Lindo, né? É, eu não deixo muito tempo porque ela é muito quente. É, aí tem que tomar cuidado pra não queimar o cabelo, né? Apesar de que esse produtinho aqui, ele é um protetor térmico. Mas mesmo assim eu gosto de tomar cuidado porque às vezes a cliente tem química no cabelo. Então, melhor evitar, né? É, é uma técnica nova. Se chama... Xangai de cabeça pra baixo. É. Só que tem como falar em japonês também. Só que eu ainda não treinei. Mas... É muito incrível, né? É. 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 Bom, esse seu lado já tá pronto. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais um pouquinho desse spray. Não mexe no cabelo. Não balança a cabeça, tá? Só vira um pouquinho a cadeira pra mim. Isso. Agora a gente vai fazer do outro lado, tá bom? Esse spray vai ajudar a manter. Tá bom. É. Aí por último eu vou passar a escova no caixa pra soltar ele. Mas por enquanto ele tem que ficar paradinho pra ficar bem modelado, entendeu? É. Agora vamos lá. Vou começar por esse lado aqui. Vamos lá então. Aqui desse lado também são quatro mechas. Isso. Aí eu pego a mesma mecha que eu acabei de fazer e faço novamente. Aí sempre eu vou dando esse amassadinho. É. Agora a outra mecha. Sai uma fumacinha, tá vendo? Por isso que eu tiro rapidinho pra não aclimar o cabelo. Perfeito. Agora a mesma mecha. Novamente. Olha que isso, cara. Que jogabilidade. Foi assim. Top. Tô adorando. Outra mecha. Agora a penúltima mecha desse lado. Tá. Agora a última mecha desse lado. Tá. Isso. Agora eu vou passar o modelador desse lado aqui também, tá? Agora eu vou tirar da tomada. Tô aqui. Tô aqui. Bom, então eu vou explicar por que que nós separamos em quatro mechas. Porque como a chapinha é pequena, ela consegue modelar uma quantidade muito boa de cabelo. Tipo assim, olha. E aí na hora que a gente solta, o caixa fica bem cheio, tá? Agora como eu deixei esse lado já um pouquinho, eu vou passar a escova nele. Olha no espelho a diferença. Desse lado ele todo modeladinho, perfeitinho. E aqui com uma jogabilidade mais solta. Olha como fica bonito. É, agora eu já vou passar esse lado aqui. Ficou muito lindo, né? Prontinho. Dá uma balançada assim. Com força. Isso. Você pode jogar o cabelo pro lado também. Você gosta de usar desse lado. É, olha só como é que fica. Ele fica bem volumoso, mas ele fica comportado, né? Não fica aquele cacho muito rebelde. Bom, é isso. Você gostou do resultado? Ah, que legal. Eu fico muito feliz em saber. Então você pode indicar pras suas amigas também, tá? A modalidade nova. Tá bom, então eu te vejo na próxima visita. Tchau. Beijinho, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.